E aí gente, como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é o seu Emerson do canal Emerson Wizard O canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo Gasparzinho, isso mesmo, o Neto Gasparzinho Mas antes de ver o vídeo eu gostaria de mandar um salve ao meu parceiro Vinícius Marques em Horeno Leal Sempre ligadinho no canal Vinícius, aquele abraço, né, então tamo junto Roda a vinheta e vamos lá ao vídeo Antes de ver o vídeo eu gostaria de falar pra vocês que música top da Thaís Reis junto com o Ronzinho Gostei demais, a música tá assim, o refrão da música não sai da minha mente, véi, a música é muito top Eu acho que vocês também gostou, se você gostou, comenta aí embaixo, sei que não viu Vou deixar o link aí na descrição também pra vocês ir lá assistir Velho, tem vários CD lançamento top, também ouvi outro lançamento também top Foi do Gasparzinho, gostei demais, também sentindo um flow, cara, aquele lançou um CD muito bom também Também teve a banda Grave Explosão, que véi, véi, muito top também a música deles, cara, é assim Vários lançamentos top aí, a rochadeira tá se encontrando aí, temos um lançamento bom Comente aí qual o lançamento do mês você gostou mais, que eu gostei demais E véi, véi, a notícia que eu vou trazer pra vocês é sobre o Gasparzinho O Gasparzinho lançou um CD aí, eu particularmente gostei demais O Gasparzinho, parabéns pra vocês, cara, pelo seu novo CD, tá muito top E assim, minha opinião vale, e a de vocês também, é... Às vezes eu tenho minha opinião, vocês têm a de vocês, assim Tem várias pessoas comentando no CD do Gasparzinho, uns comentários assim, não muito agradáveis E o Gasparzinho deixou um recado Teve as pessoas falando que não é aquela mesma batida de 2012 e tal E ele deixou um recado, e eu vou deixar aqui pra vocês Então, vamos dar um recado do Gasparzinho E continuar com a mesmice aí Eu acho que já tava saturando já É... resolvemos mudar Eu adorei, amei de coração, tô super, super alegre É... A receptividade da galera também tá maravilhosa Todo mundo gostando Isso pra mim tá sendo gratificante Porque o trabalho foi feito de coração Foi feito com muito amor 2019, vamos embora inovar, meu povo Resolvi dar essa inovada aí Graças a Deus Muitos... Muitas pessoas estão gostando Muitas pessoas que baixou Tá? É... Eu resolvi mudar A pegada Porque foi uma das pegadas Mais copiadas do mundo Eu fui o cara mais copiado do mundo Nunca vi tanta banda falsa Até hoje existe ainda E... Tem um rapaziada aí Que tá comentando Sobre o CD Ah, porque a pegada do primeiro CD E a pegada do primeiro CD Vão ficar no primeiro CD Até quando? Isso foi em 2012 A gente tava em 2018 Obrigado Viu? A galera que não gostou Também obrigado Viu? Que Deus abençoe a todos Tamo juntos e misturados Sempre Pois é, gente Teve assim O áudio do vídeo dele Não tá muito bom Mas deu pra nós perceber Que ele falou que Não tem como voltar Mas aquele tempo de 2012 E tal E, velho Sinceramente Não tem como voltar Mais mesmo E assim Eu não quero muito Me adentrar nesse assunto Eu espero que vocês aí Que estão assistindo o vídeo Comentem aqui embaixo O que vocês achou Do CD do Gasparzinho O que vocês estão achando Desse vídeo Que o Gasparzinho deixou aí Eu quero que vocês comentem Porque a opinião de vocês É a que vale A minha Não vale muito não Mas então Esses lançamentos que eu falei Pra vocês aí Eu achei top demais Eu quero que vocês vão lá Ouça Também teve lançamento Do MC Dick Também muito top Então gente Foi isso Eu espero que vocês falem O que vocês acharam Do Gasparzinho E desses lançamentos aí Que fez esse mês Porque ele tá muito top Esse foi o vídeo de hoje Foi só pra esclarecer isso Pra vocês E um obrigado E até o próximo vídeo Se gostou por favor Não é se inscreve Daquele velho like Tamo junto